Boas pessoal! Neste vídeo tutorial vou explicar como meter sons aqui no jogo. Há várias maneiras de meter sons e métodos. Há uma data de coisas aqui para meter sons no jogo, mas eu vou só explicar de duas maneiras simples, mas que é muito usado nos jogos, que é de primeira pessoa, de FPS. Então, o que eu estou a explicar é só as coisas simples e que são usadas nos jogos. Aqui o NITI tem montes de cenas que a gente pode fazer, mas geralmente só usa meia dúzia delas, as mais importantes, e neste caso para este tipo de jogo. Então, vamos começar. Isto aqui não está a carregar muito. Não, acho que não. Então, vamos criar aqui um GameObject, clique no botão direito do rato, Create Empty, e vou meter aqui... Faz conta que esta é a pasta dos sons ambiente, que é os sons usados no exterior, em toda a ilha por onde a gente passa, os sons ficam nesta pasta. Clicar aqui, clicar aqui assim, Preserve, só um bocadinho que estou a ter aqui dificuldade, que é o normal, clicar em Terra In, a distância está a 10, mas o que é que está a carregar aqui? É as sombras, não sei. Pronto, em sons ambiente, agora vou clicar, posso clicar aqui em Create, Audio, Audio Source, vou meter onde é que ele está ali. Vou já meter aqui dentro da pasta, Sons Ambiente, e vai ter o nome de Cigarra. Os sons que eu tipo ao projeto, tenho aqui, depois eu meto para Download, que é um que é Grito, e outro Cigarra Loop. Este som vai ficar em Loop, aqui no Audio Source. Então, vou clicar, arrastar o Cigarra Loop, para aqui. E vou dizer que ele, da maneira que está, Play ou Wake, ele tocava em todo o lado. E eu vou metê-lo, por exemplo, vamos já experimentar. File, Save, Save. Ele não toca em todo o lado. Ah, não tenho isto ligado. Acho que está nisto tudo, mas... Ah, não está a tocar, porquê? Deixa-me lá ver se... Não está a tocar. Se calhar, tenho que clicar aqui no... 2D, 3D, depois. Tempa, aqui o Moçul. Ele está só vindo muito baixinho. Não sei porquê. Estupidez. Acho que meti outra vez aqui. Está. Ele não está a tocar, porque o som é tão pequenino. Ele toca uma vez e desaparece. Faltava aqui o Loop. Então, clico, Play. Já se está a ouvir a cigarra. O som está neste ponto, conforme eu me aproximo. É só experimentar aqui. Clicar Esc. Mudar mesmo aqui as... Deixar estar computada. Ctrl-C. Assim, ouve-se em todo lado. Onde eu estiver. O 2D. Se eu clicar assim, ele fica em 3D. E vou clicar aqui. E linear. Então, já fica como sendo um som de cigarra. A ver se eu ainda... O volume é que está muito baixo. O próprio som em si tem o volume muito baixo. Tinha que ser um volume mais alto. Mas pronto. Assim dá. Então, a distância mínima, quando eu me aproximo, que ele começa, faz conta que é 1 metro. E a distância máxima, em vez de meter 500, vou meter 50. Só rodinha do rato para trás, para ver onde é que está o círculo, assim. Se eu estiver fora deste círculo grande, desta esfera, não ouço o som. Se entrar aqui dentro, ele começa a tocar até... Conforme for aproximando do centro ali do som, ele vai aumentando o volume. Mas este, portanto, tem que estar em 3D. Puxado para aqui. Vou meter mais um bocadinho de 70. Assim. File, save. Então, o som não está a tocar. Porque estou fora da esfera. Ele está a muito baixo, o som, caraças. Deve ser por causa do gravar o vídeo. Mas a gente consegue ouvir. Pronto, isto é uma maneira de a gente não ter sons espalhados de animais ou outra coisa qualquer. Agora, conforme me afasto, o som dos passos é que também está muito alto. E ele aqui, assim, se eu clicar aqui, ele mostra aqui o caminho onde eu... Quando eu aparecer, vê-se aqui uma barrinha vermelha. É o sítio onde eu estou em relação ao som. Ah, meter... Em linear. A ver se sem linear isto fica mais alto. Sim, sim. A linear fica mais alto. É isto. Prontos. Era aquele pormenor. A linha ficava muito em baixo. Conforme da próxima, aqui da zona do som, oui-se mais alto. Se tiver fórmios, oui-se em 3D. Conforme eu vir a seta para ali, o estéreo dos fórmios, a gente consegue identificar onde é que está o som. Prontos. Saído do círculo, o som parou. Volta outra vez. E ele começa. Conforme vou aproximando, o som fica mais alto. Como mostra aqui. Aqui no gráfico, este risco vermelho na vertical sou eu. É mais ou menos aqui que ele está. Se eu saltar até. Vou saltar um bocadinho no ar. Prontos. Isto é uma maneira de fazer um som ambiente aqui, que fica num local. Agora, fazer outra maneira. Também um som interessante. Às vezes a gente passa em determinado sítio e acontece qualquer coisa. Fazer aqui. GameObject. GameObject. 3D. Cube. Só ver aqui se isto está a gravar, porque às vezes esqueço. Tá. Este som vai-se chamar grito. Vai também para dentro dos sons ambiente. Agora vou aqui. Assim. Escalar aqui isto. Grito 1. Agora vou puxar aqui um script que depois eu meto para fazer e download scripts. Sons. E vou clicar aqui no cubo. Arrastar este script. Este script tem isto. Este script tem a função onTriggerEnter. Sempre que eu pisar, entrar dentro daquela caixa, naquela zona, ele vai tocar um som. Então eu vou clicar aqui. Vou agora aos sons, não é scripts, vou a sons. Sons ambiente. E aqui vou meter o grito. Arrasto para aqui para o script. Agora, ele para tocar também precisa de um componente. O audio source. Clico aqui. Já está ali. Audio source. Tá. E vou arrastar o som para lá. Também. Minimizar. Está a play on wake. E só vai tocar uma vez. Cada vez que eu lá entrar, ele toca uma vez. Em chegando ao fim, parou. Mais organizado. Move up. Gosto de ter este aqui assim. Só ver aqui o audio source. E mete em 2D. Que ele vai tocar. Faz conta que é no mapa todo. Sim. Agora. Experimentar. Ah. Na caixa, tenho que dizer que Isto é um collider. É um trigger. Não tem colisão. É só uma zona que a gente entra e ele dispara qualquer coisa. Aquilo não tem colisão. Então, conforme nos aproximamos, ouvimos a cigarra. E agora, quando eu pisar aquilo, ele toca o som do grito. Se eu sair, ele não o toca, mas cada vez que eu pisar aquela zona, ele toca. Isto está cheio para quê? Por exemplo, eu ando aqui na ilha toda, por todo lado, de vez em quando passo numa zona. Faz conta que esta caixa está num sítio bedagrande, mais ou menos assim. Abragia quase... Faz um quinto da ilha. E quando eu pisasse, tocava aquele som. Quando entrasse lá dentro. Mas depois também tínhamos de fazer de maneira que o player ouvia o som e depois ele pensava. Se eu voltar um bocadinho atrás e voltar outra vez ao mesmo sítio, o som toca outra vez. Então, estava sempre o grito a aparecer. Não ficava bem real. Então, a gente pode usar aqui isto como sendo... Eu vou duplicar aqui isto. Já vê como é que é. Grito 1. Edit. Duplicate. Grito 2. Tenho que ir buscar um script de tapete. Que eu também já tenho. File. Save. F9. Vamos lá ver se este script está a funcionar. Em scripts. Entidades. Vou escrever aqui. Criar uma pasta. Folder. Tapetes. Tapetes é tipo... É scripts que a gente... Entra... Faz conta que pisa um tapete e acontece qualquer coisa. Que é... Esta caixa faz conta que é um tapete. Prontos. Entra aqui. E agora... Arrasto para aqui. Depois, para fazerem download disto. Clico aqui. Arrasto para aqui. Espero que isto... Ainda está como... Aparece rodinhas e desaparece botão. Está giro. Então... O grito 1 também leva o mesmo. Ele devia dizer aqui outra coisa. Onde aparece rodinhas é outra coisa. Posso mudar aqui isto. Não. Deixa estar. Então... Quando eu pisar na... Eu vou mexer aqui esta caixa para aqui. Quando eu pisar o grito... A caixa grito 1, que é esta... Grito 1... Quando eu pisar a caixa grito 1, quero que o grito 2 apareça e a mesma que eu pisei desapareça. E a outra o inverso. Quando eu pisar a grito 2, quero que a grito 1 apareça e o grito 2 desapareça. Eles têm o audio source. Sim. Então, isto fica assim. Cada vez que o jogador faz conta que passa nesta zona da ilha, acontece aqui um grito. E esta caixa desaparece. Já não vai dar aqui grito nenhum. E esta caixa vai aparecer. Vai estar... Como é que se diz? Enable? Enable? Vai estar pronta para ser pisada. Noutro sítio. Faz conta lá o fundo, naquele monte. E esta não. Então, quando eu depois dar aqui uma data de voltas no mapa, vou a uma certa altura que passo ali, pis esta, que estava ali ao fundo, e ela desaparece e fica outra vez esta visível. Depois, quando o jogador passar aqui, outra vez é sempre assim. Então, podemos ter várias caixas, umas 5 ou 6, com gritos ou com outras coisas que aconteçam que fica fixe. No jogo, vamos lá experimentar se dá ou não. Então, esta caixa, meto-a mais aqui. Para não ficar tão longe. E ela também está como o Traeger. Sim. Fica. E... Esta caixa começa visível, a outra não. File, Save Sense. Play. Vamos lá ver se isto dá resultado. Isto vai disparar os sons. Só em sério. Agora, aqui tem que dar o grito e aparecer aquela caixa ali. Mas não deu o grito. Isto tinha que ter qualquer coisa. O som tinha que ser disparado. Aqui deu. Porquê que a outra não deu? Será que o audio source... Sim, já dá. Afinal, está a dar. É esta a ideia. Se calhar, como foi a primeira vez a ser pressionada, não dá. Mas não interessa. Agora dava uma grande volta. Naquele monte lá ao fundo, estava lá esta caixa enorme, a ocupar o monte quase todo. Assim fosse a subir o monte. Pronto. 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 tutorial dos sons. Depois é dizer outras maneiras de fazer sons. Também posso dizer aqui um pequeno, por exemplo, a cigarra. Tem o audio source. Clicar aqui, audio, verbo, filter. A gente pode meter aqui vários efeitos. Isto está tudo em inglês, cave, pode ser cave. Vamos lá experimentar o que é que isto faz. Ele está junto, a cigarra está junto com o audio source e com este efeito. Parece que estou dentro de uma cave, mas este não fez assim um efeito auditório. Será que eu tenho que ir aqui? Como é que se chama o outro? Reverb filter. Se calhar tenho que meter reverb sons. Se calhar isto assim. Então parece que está a fazer um efeito. Eu é que não estou aqui. Mas parece que está. Prontos. Aqui eu faço um efeito. Com os fólicos são capazes de ouvir. Deixem-me. Agora assim. Prontos. Este tutorial já está. Até à próxima, pessoal. Depois é de fazer umas animações tipo de um personagem a falar e conforme a animação vai dando, vai a gente dentro da animação, da animação pode meter vários sons a tocar e vários pontos da animação, tipo o personagem, depois tem diálogos com o som correspondente. Prontos. Até à próxima, pessoal. Até à próxima, pessoal.